Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um podcast, onde nós iremos tratar do assunto sobre a escravidão contemporânea no Brasil. Eu sou o aluno Gilson César, do sexto período de Direito da Faculdade Doctor de Manhã Sul. Estamos aqui com um advogado especialista na área, trabalhista. Meu nome é Eliabe, sou aluno do sexto período da Doctor de Manhã Sul. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Luiz de Assis, advogado na causa trabalhista, advogado bastante renomado aqui dentro da cidade de Manhã Sul e em toda a região. E nós vamos estar aí iniciando esse bate-papo com o senhor. Primeiramente, eu quero agradecer por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, né, para poder ajudar-nos nesse trabalho. Boa noite a todos, principalmente os alunos que estão aqui e estão. É um prazer poder dividir com vocês esse tema sobre o trabalho escravo, né, na atualidade. Bom, nós visto que o século XIX também, porque o trabalho escravo, ele é histórico, né, ele vem acontecendo no longo do tempo. Eu queria que você explicasse para nós qual é a diferença do século XIX para o século XXI, a escravidão. Porque nós vimos que ela não tenha acabado, né, infelizmente ainda. É, de fato, guardada ao seu tempo, quando a gente fala em século XIX, realmente a coisa era pior, muito pior, porque era o tempo das migrações, né, muitas famílias vinham de outros países para cá. E aqui tinha, né, e aqui tinha, né, a questão da escravidão mesmo enraigada. Fomos muitos anos um país escravocrata, usamos muito na mão de obra escrava mesmo, literalmente escrava. E, de lá para cá, o que mudou para hoje, né, ainda existe essa condição de trabalho escravo no país. Existe muito, não naquelas condições tão degradantes quanto antes, mas hoje, ainda, por várias situações que a gente pode colocar aqui para vocês, existem condições chamadas análogas à condição de escravo. Doutor, nós visto que o trabalho escravo, ele viola os direitos humanos. E hoje nós sabemos que tem várias formas de ser trabalho escravo. Uns financeiramente, né, outros até sexualmente, são escravos para o trabalho, porque são forçados, trabalho forçado. Hoje, o que são feitos para combater esse tipo de trabalho? Sim. Considerado hoje o trabalho escravo, é aquele trabalho degradante, sem respeito aos direitos trabalhistas, começa por aí. Isso ocorre muito em áreas mais distantes do que os centros urbanos. Nos centros urbanos, é menor, embora exista ainda muito trabalho escravo, principalmente no setor têxtil, né, com migrantes. E o que causa mais essa necessidade, essa presença dessa escravidão é necessidade. As pessoas não sabem os seus direitos, necessitam de trabalhar. E aí, se sujeitam a essas condições. Muitos trabalham, são aliciados por gatos, chamados gatos, né, e trabalham sem a sua carteira assinada, sem receber seus direitos trabalhistas. Às vezes, horas, 16 horas, jornadas extensivas, se sujeitam a comprar o alimento que o patrão fornece o alimento e fica devedor do alimento. São coisas que vão caracterizando esse trabalho escravo. Dentro disso que o senhor acabou de falar, nós tivemos aí o problema de pandemia, tivemos também o problema da crise que aconteceu num país vizinho, né, como a Venezuela, por exemplo, onde o Brasil acabou recebendo muitos imigrantes de lá pra cá. Essas pessoas, o senhor entende que pode também ter contribuído para o aumento desse tipo de trabalho escravo dentro do nosso país? Sim, não resta dúvida, porque, por mais que o Brasil tenha essa política de acolher, isso é muito bom, isso é nosso. A gente vê a dificuldade que países europeus têm em receber lá migrantes, né, em países em situações difíceis, enquanto nós abrimos. Abrimos, mas não temos uma política muito forte ainda para o migrante. Estamos caminhando para isso, mas quando começam a distribuir essas pessoas correndo do flagelo de outros países para cá, a primeira coisa que eles precisam é sobreviver. Então, de fato, ficam vulneráveis por serem imigrantes, estrangeiros, e acabam se sujeitando a um trabalho escravo, em indústria têxtil, né, embora temos visto as ações nesse sentido de estar legalizando a situação, mas ainda lento. Desde a escravidão, da libertação dos escravos, na verdade, em 1888, que lá tinha isso, né, e continuou. Pode-se dizer hoje que seria um trabalho escravo contemporâneo? Sim. E o que seria esse trabalho escravo contemporâneo? O trabalho escravo hoje, contemporâneo, é o trabalho escravo nos dias de hoje. São condições, como eu disse antes, análogas à condição de escravo. É aquele trabalhador submetido, contratado, sem um registro em carteira, sem observar um salário digno, hora de trabalho digna, condições de ambiente de trabalho digno, e, como eu disse, muitos se sujeitando a ter que comprar o seu alimento, ter que comprar, às vezes, equipamentos para trabalhar, de proteção individual, os chamados EPIs, do patrão, quanto o patrão deveria fornecer. Então, isso é o trabalho escravo de hoje. São esses trabalhos exercidos nessas condições estressantes, humilhantes, que, devido à total necessidade da pessoa, acaba, às vezes, se sujeitando a ela. É o trabalho sem respeitar os seus direitos normais de um trabalhador. Esse que é o trabalho escravo de hoje. E, sobre a pandemia, esse trabalho escravo, ele aumentou? Como é que foi? É, nós vimos na pandemia um fenômeno de criarmos alternativas de trabalho. Por um lado, foi muito bom que criou-se soluções, às vezes, que seriam presenciais, passaram a ser virtuais. Mas, em certos setores, talvez, por não termos uma fiscalização muito presente, muito forte, nós temos o Ministério do Trabalho, que exerce um grande trabalho, mas, tem suas limitações de quadro de pessoal, não tem aquela presença constante nas empresas, na zona rural, principalmente, também, que pode acontecer esse trabalho escravo, nas carvoarias, como a gente vê aí, nas minas, de extração de minérios, às vezes, de empresas menores. Então, a pandemia, de certa forma, acabou, sim. De certa forma, ela contribuiu um pouco para o aumento desse trabalho, longe dessas condições mínimas e ideais para que fosse exercido. Doutor, visto que a ONU, que é um acordo dos países, ela luta, né? São os países que lutam contra a escravidão do trabalho forçado. E sabemos que o Ministério Público também contribui muito para que venha combater o trabalho escravo. Além disso, tem outras formas que nós podemos estar fazendo para estar ajudando a combater o trabalho escravo? Sim, sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É importante que esses órgãos internacionais, como você disse, a ONU, o Ministério Público do Trabalho, e é importante muito o Ministério do Trabalho ser fortalecido. os seus quadros de fiscais, os seus quadros de agentes, para estar indo, né? Fazendo essas visitas fiscalizatórias nessas empresas, em todos os empreendimentos, conforme eu disse. Então, com a ação mais efetiva do Ministério do Trabalho, a gente vai conseguir descobrir vários focos de trabalho escravo na busca de erradicá-lo do país, ou pelo menos minorizá-lo a um patamar aceitável, num país como o nosso, grande, e no tempo em que vivemos. Porque hoje em dia já existem empresas, o mundo lá fora, o mundo civilizado, vamos dizer, já estão exigindo para que comprar nossos produtos que as empresas cumpram com as obrigações mínimas trabalhistas. Nós temos visto na mídia aí certas notícias de rejeição de certos produtos de empresas que estavam trabalhando com trabalhadores a condições análogas de escravo. Então, isso aí não é cabível mais no mundo civilizado de hoje. Doutor, já chegando quase ao final desse podcast, porque em prazo curto, nós podemos ver aí nas redes de televisões do país que há pouco tempo tivemos graves problemas dentro do país nosso, Goiás, Rio Grande do Sul, onde foram libertadas algumas pessoas da escravidão. É triste, né, lamentável a gente ter que ouvir notícias como essa, uma vez que nós estamos no século XXI. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Luiz de Assis, que é um advogado renomado aqui na cidade de Manhoaçu, por ter aí nos contribuído muito com essa entrevista, com esse podcast que vai nos ajudar muito na nossa curta de direito, né, Eliabe? Queria agradecer também ao doutor e a todos os alunos aí e falar, né, que isso é um tema polêmico, é, fosse a mãe de falar, né, discutir, filhos, nós não ia ficar horas e mais horas aqui, porque nós, pelo visto, nós vemos aí que há até na nossa região aqui, nossa região, uma região do café, que há muita exploração sim, né, nós não podemos negar isso, e a importância, né, das denúncias que tem que ser feita junto ao Ministério Público, que temos aí, mas aí, com a contextualização das pessoas, pessoas ser conscientes disso, né, para estar denunciando, né, o abuso de trabalho, muitas vezes para os seus colegas, de serviço, para junto, nós estamos combatendo e, a fim de normalizar, acabar com a discriminação, né, porque tem discriminação no trabalho aí, aonde sempre os prodicados são a escraça mais baixa. Ok, e já me despedindo, como medida imediata, a minha sugestão era que as autoridades incentivassem a fiscalização do trabalho. O Ministério do Trabalho, pelo que eu tenho visto, tem seus quadros reduzidos de os auditores fiscais de trabalho, que eles, que esse quadro seja renovado, para que a fiscalização aumente. Somente com a fiscalização, nós poderemos estar dando o primeiro passo para reduzir o trabalho escravo no país. O Ministério do Trabalho,